Bom dia, mais intercessoras, tudo bem? Meu nome é Darlan, sou vindo Samuel, da Giovanna, esposa do Anderson, e hoje eu vim aqui trazer uma palavra pra vocês. Essa palavra é Êxodo 17, 17 e 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe secaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Por que que eu escolhi esse capítulo e esses versículos de Êxodo? Eu acho ele, assim, um versículo muito importante. E o que que ele tem a ver com sermos mães intercessoras. E eu fiquei meditando nisso. O que que esse versículo tinha a ver com mães intercessoras? Porque ele tem falado muito ao meu coração. E eu entendi que o que ele tem a ver é o seguinte. Nesse capítulo é quando Josué tá lutando uma batalha contra os amalequitas, né? E pra ver o tanto que importante o poder da oração, o poder de Deus sobre as nossas vidas, independente das batalhas que nós estejamos passando, quando Moisés permanecia com as mãos erguidas, Josué vencia. Quando ele abaixava as mãos, a guerra ia sendo perdida. E o que que isso tem a ver? Que enquanto nós estivermos de joelhos nos chãos e mãos levantadas, eu creio no poder de Deus que ele fará o que é melhor pra nós, pros nossos filhos e pras nossas famílias. E uma outra coisa muito importante que a gente vê nesse capítulo é tenha bons amigos. Por quê? Porque nos momentos de dificuldade que nós estivermos, os nossos amigos nos ajudarão a sustentar a nossa fé, a não deixar que ela seja abalada. Porque muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, e isso tem sido recorrente na vida de muitas pessoas nesses últimos quase dois anos, né? De pandemia, a gente tem passado por momentos bastante difíceis, de perdas de pessoas que amamos, de perdas de coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência, como emprego, por exemplo. Filhos passando por momentos difíceis na escola, muitos levando até a depressão e a outras coisas, né? Então, que nesses momentos difíceis nós possamos ter bons amigos também para nos ajudarem em oração, para nos aconselhar, para sustentar as nossas mãos no momento em que elas quiserem abaixar, né? Então, que isso também é importante para as nossas vidas. É importante como mães intercessoras, nós estejamos intercedendo umas pelas outras e que possamos sempre lembrar que o sustento maior vem do nosso Deus, nosso Salvador, e que Ele não nos abandona. Mesmo nos momentos difíceis, Ele sabe o que é melhor para nós e assim Ele fará. Não podemos é perder a nossa fé e deixar que os momentos difíceis venham nos afastar de Deus. Pelo contrário, que sejamos sempre firmes na rocha que é o nosso Senhor Jesus, independente da batalha. Que os nossos corações estejam sempre voltados a Deus, né? Para que possamos fazer aquilo que Ele quer de nós. Que nós possamos confiar nele, entregar tudo a Ele. Então, essa palavra, ela falou muito ao meu coração nos últimos dias. Eu ouvi de uma amiga que estava passando por uma dificuldade, que Deus tinha trazido essa palavra ao coração dela. E aí eu falei para ela, então eu serei o amigo que vai te ajudar a levantar as suas mãos. Amiga, não desanime. Então, que tenhamos bons amigos, que sejamos sempre firmes e fortes na fé em Deus, independente da situação que nós estamos passando. Porque tudo isso vai passar, eu creio em nome de Jesus, tudo isso vai passar, mas que nós não possamos esquecer do aprendizado que nós tivemos durante todo esse período. Que vocês tenham um excelente dia. Que Jesus continue abençoando a vida de cada uma aqui. A sua família, os seus filhos, seu esposo, sua esposa. Que sejamos sempre unidas em Cristo Jesus. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. 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 Obrigado.